Eu queria pegar o link da coisa e botar lá da montanha da coisa ao vivo Vem cá, ó, precisava do teu veículo, para aí Olha lá, o Tupac aqui O negrinho Dei a A pra descender Deixa um cigarro pra ele lá ver Ficou meio meu bravo, acho Ah, eu fiquei pela frente Não fui eu que me empurrei pra cá É aqui que tem pits É aqui que vocês verem a sair Tá achando que é um Kurub? Isso aí A gente tem um minuto A gente tem um minuto Eu tenho que olhar, só eu não tô a fim de que eu mesmo vim com a Garcia Nossa, mas me tiraram o coleto e metade da vida Eu tô ouvindo falar por quê De novo, Lucas? Toda hora agora? Tá com um teto no chão Aí o cara não... Puta merda, Roberto, é contigo Ué? Me deitaram o boneco aqui também Não sei quem, não vi dono Foi esse negro aqui Esse é o negão aí É, amigo Copa do mundo Entendi Ah, não posso sentar no carro dele, cadê minha galera? Tem que levar os diamantes, né? Ah, tu já pegou Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê levar? Levar pra casa A gente confia em ti, cara Tá gravando aí, mano Pô, mas eu não confio em mim, né? Ah, velho, mas já foi o melhor, velho Vou pegar o caminho aqui, matado Vou pegar o caminho aqui, matado Uiii Uiii Meu Deus, o Beto foi... Botar pras... Passando com a gata ali, pô Eu trabalho com... As antenas, sabe? Com antena? É Você lá vai pra Sky É, pode ser Sky gato Piu Pô Tu vê se não tem o linkzinho lá e manda alguma coisa Pode não parece Se eu cair de pé, que nem bosta Fez Plok Sabe aquela bostinha seca, que é só um MM? Um... Um bibs Plok Mais ou menos assim Ah, ainda bem Um helicóptero, né, cara? Se fosse aquela caminhonete que o Renan tava... Ontem não Aquele dia da missão Onde é que tá esse bosta? Longe pra cacete Se ele trouxe aqui Ih, tá aqui mesmo Eita 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 barquinhos ainda para ajudar em lá não tem então vamos lá ter ou não tem eu não sei não lembro mais quero ficar vivo a de um drible bem louco lá no barco ramai garcia né não sobreviver e vai acabar o distância puta merda Opa, vem. Oi, oi, oi. Olha, olha, vai entrar aqui.